Fala galerinha Gamer! Tudo bem com vocês? Pessoal, a gente vai estar aqui testando esse novo game aí que está disponível na nossa PSN Plus, ou Drown to Death. E vamos ver qual é que é desse jogo aí, porque ele traz uma proposta um pouco diferente, além do mais que a gente está vivendo aí a era dos jogos de gráficos ultra mega foderásticos, né? Então a gente já tem que ver aqui qual é que é a proposta dele, que ele não é aquele jogo que traz aqueles gráficos perfeitos, né? Porque a proposta é um multiplayer, onde o gráfico é como se fosse em desenhos de caderno, né? Então vamos aqui dar uma olhada, o game já começou. A gente está aqui tipo dentro de uma sala de aula, olha, a gente consegue mexer aqui a cabeça da pessoa. E ali o professor dando uma aula bem chata. Aqui, ó, como sempre tem que ter o metidão da sala. E aqui... Cadê? Vamos ver... Ah, sim, vamos... Ah! A gente aperta aqui no start. Ele baixa a cabeçola dele aqui para... Olhar para o caderno e começar a fazer os seus rabiscos, né? Vamos ver aqui a gente tem... Promoções de estatísticas... Faz... Luta, né? Vamos aqui que a gente quer ver o que interessa é a... Classificação estimada... Escolha ceumosa... Sem classificação... Amigos... Ah, que sem classificação, né? A gente pode mudar a skin do nosso personagem... Ó, a gente tem aqui o Bronco... O Alan... Que é um coelhinho meio... Maluco... Ele não, um urso, né? Esse aqui é um urso meio maluco... Opa, o que é isso? Ó, já caí numa partida, já? Que coisa boa... Precisou nem... A gente... Ah, porque eu tinha apertado o quadrado... Ah, entendi... Alex, vamos fazer o seguinte... A gente vai logo... Já que já entrou aqui... Já tem até... São quatro jogadores... E aí a gente vai tentar... Fazer aqui essa partida... Beleza? Então vamos lá... Ó... Eliminar o adversário... Vale um ponto... Porque ele tá todo em português, né galera? Olha só... Isso aí é uma coisa boa... Tá todo em português... Tem ali um sapinho ali... Que é o que vai passar as dicas pra gente... Ó... 50%... Pronto... Até que não demora muito... Eu deixei rolar assim pra ver se... Pra vocês verem se o load... Ó, o cara toca aqui no caderno... E o nosso personagem cai... O cara toca... O cara toca... O cara mata... Mata simples... Consegue aqui... Ah, gente... Pode mirar onde quer cair... Ó... Vamo lá... Pronto... Vamos ver se o amigo aqui... Não vai passar vergonha... Não vai passar vergonha... Como vocês estão vendo... O jogo é todo lindo... O gráfico dele parece um crizinho de caderno de colégio. Não gosto dos meus, né? Porque os meus eram horríveis, pelo amor de Deus. Era uma aberração. Caramba, o cara tomou de bala. Opa, o que é isso aqui? Opa, lança foguete. Pera, pera. Ai, caramba, não vai dar. Ai, fada, mãe. Mataram. Primeira morte. Primeira morte. Aperta o quadrado pra renascer. Vamos lá. Pô, já morri a primeira vez, cara. Eu acho que eu vou levar uma surra bem grande aqui. A galera aqui eu acho que tá meio que viciada aí. Olha o cara aí, vai pra cima lá. Opa, caramba. Nossa, vamos lá. Caramba, tem o bala. Mais 20 aqui, cara. Cadê ele? Ué. Ah, tá. Parece que tem uma filha aqui. Olha que doido rio, velho. Sei lá. Aham, sei lá. Até não doido. O cara torna de fumo. Olha que tamo. Olha, o cara torna especial ali. Ah, dá pra dar um dash, ó, pro lado. Dá pra apertar o pro lado e L1 e me dar um dash pro lado. Tome. Toma. O cara torna de fumo. Poxa, esse cara ficou um pouco de paciência. Mataram. É. Não pode ganhar todas, né? Mais uma aqui. A movimentação do personagem até que tá interessante aqui ele correndo. Esse game aqui, galera, é dos mesmos produtores do God of War. Tá. Os mesmos produtores. Se não me engano, tem umas skins que uns personagens podem usar. Que eu tenho a roupa do Clayton. Matamos mais um, galera. Olha aí, cara, olha aí. Tá aí que eu não tô passando por tanta vergonha assim, não. O Bola troca a arma lá, né? Caramba, nossa. Ele pegou aquela linha também, ó. Especial. Tem como. Tem uns BR aqui, ó. A galera que tá jogando comigo aqui, maioria eu acho que é BR, ó. Não, Adriano, Guilherme, BR, então eu já peguei a BR. Caramba, pegando fogo, ó. O Bronco já pegou a linha. Aqui eu não tenho primeiro. Tá ganhando. Tô de palco. Tô de palco. O que é isso? Seu suicídio, coloque seus grafes por um ponto de onus. Eu acho que é uma arma especial As caixas foram expostas A atividade neutralizada, quem é o próximo? Não se preocupe, Bronco Fique para mostrar que você está procurando o target Eu não sou cocu, HQ Só bem Esquerda Mas não vai passar Acabei de chutar Corre 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 Apoio! 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 Tenha ajuda você jogador! Apoio! O mesmo carninha ele não conseguiu matar A arma de ouro tem sido destruída! Cuidado, Slayer! Está ficando baixado! O objetivo foi destruído! Boa trabalho, Bronco! Então você está impressionado? Muito bom! Muito bom! Muito bem! Matou! Se o cara voltou e me matou, a gente tinha matado ele! A gente não está fazendo tanta vergonha assim! 7, 5, 4 para a gente! Está indo bem, galera! Vamos lá! Está lá em cima! 60 segundos, Slayer! Seu cara voltou! 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 Como é que você veja? Seu cara voltou! Copa completo! Você fez tudo bem, eu acho... Quer dizer, terceiro lugar? Sério? Quase... Vamos ver aqui... Aí, agora sim, a gente tem aqui, olha... Ninja Jaun, seria o Tubarão Ninja... E o Johnny... Johnny, olha... Johnson Age... Diabla... Cibórgula... Então, basicamente são só os personagens... Um, dois, três, quatro, cinco, seis... É... E a gente tem aqui... Mas sabe que ali, você pode ver que tipo de personagem ali... Acho que eu creio que são os poderes que eles têm ali, ó... Lá no canto da tela ali... Os golpes que eles têm... É... É isso mesmo... Bem legal... Bom galera, era só mesmo pra mostrar aqui o game... Pra ver o que é que o game tem... Como é o gameplay dele... Né... Aqui você pode trocar as armas... Você deve comprar as outras armas ou vai ganhando, não sei... Você tem uma arma primária, uma arma secundária... Granada... E aqui são os ídolos que você pode... Tem no campo pra você pegar... Você coloca lá e fica no campo... Então você pega... No campo... É galera, é isso aí... Então... Basicamente... Ground to Death é isso... Ele é focado no multiplayer... Não tem modo história, nada... É só multiplayer... 4 vs 4... Mata-mata... Beleza... Eu espero que vocês tenham gostado... Fiquem com Deus... Se inscreve no canal... Deixem aquele like... Maroto... E até a próxima galera... E até a próxima galera... E até a próxima... E até a próxima...